Na cidade, um homem de 28 anos e uma mulher de 19 foram presos suspeitos de utilizar um apartamento para comercializar drogas. O caso foi registrado no bairro Esplanadinha, em Governador Valadares. Crack, maconha, balança e outros objetos foram apreendidos. O tenente da PM, Rafael Lemos, gravou um vídeo. Durante a operação inquietação continuada no bairro Esplanadinha, os militares receberam informação que o indivíduo estaria comercializando entorpecentes em um apartamento na rua Samuel Barbosa. Os militares então deslocaram, foram colocados em alguns pontos estratégicos para monitorar o local. Durante o monitoramento foi constatado a comercialização de entorpecentes. As equipes aproximou para fazer abordagem, conseguiu abordar uma mulher e o indivíduo. Uma mulher foi localizada uma pedra grande de substância análoga a Crack. E durante a diligência foi localizado quatro barras de substância análoga a maconha, uma barra de substância análoga a Crack, poções grandes de substância análoga a Crack, mais duas poções grandes de maconha, balança de precisão, plástico fílmico, comumente utilizado para endolar entorpecentes, uma pequena quantidade de dinheiro. Os dois indivíduos foram presos por tráfico de drogas e conduzidos juntamente com o material apreendido para a delegacia de Governador Valadares. Os dois indivíduos que foram presos aí não são conhecidos no meio policial.